E aí, Farinácios! Bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco e hoje a gente vai falar dos três filmes da Sony mais esperados que estão entrando no catálogo do HBO Max. Fica aí! E aí, galera! Antes de tudo, já se inscreve aí no canal que ajuda a gente a crescer, que o nosso canal é desse tamanzinho, então a sua inscrição faz muita diferença. Galera, tem três filmes aí que todos estão empolgados que estão entrando no catálogo do HBO Max e vão entrar agora no mês de julho. O primeiro aí que a gente tem na lista é o Morbius, que tem o Jared Leto fazendo o papel do Morbius, que é um filme aí que deu uma flopada. Vamos ser sinceros aí, deu uma flopada. Eu não assisti no cinema, então estou empolgado aí que ele vai entrar no HBO Max, porque daí eu assisto, né? Não tem que pagar nada mais, então não fica tão pesado. Mas vamos lá! Ele foi lançado dia 1º de abril de 2022 nos Estados Unidos, então até que não demorou muito para entrar no catálogo. Foi até que rápido. Ele teve um budget aí de 83 milhões e ele faturou no box office 163,9 milhões. Então ele até que fez dinheiro, né? Não dá para reclamar apesar de ter flopado aí. E no Rotten Tomatoes ele está com uma notinha nada mais, nada menos do que 16%. Olha que zoada. E o segundo aí que a gente tem na nossa lista, que é um que o Luciano estava empolgadíssimo para assistir no cinema, que foi o Uncharted, que tem o nosso queridinho aí, Tom Holland, fazendo o papel do Nathan, que é legal aí, hein? Porque esse cara, o Tom Holland, agora ele está em muita exposição e é legal ver ele aí fazendo esses papéis grandes dentro das coisas que a Sony hoje tem o direito. Então vamos lá! O Uncharted, ele foi lançado dia 18 de fevereiro nos Estados Unidos, teve um budget de 120 milhões, um box office de 401,5 milhões e a notinha dele no Rotten Tomatoes aí está bem melhor que o Morbius, mas ainda não está muito boa. Ele está com 40%. Eu sei que o Lu assistiu aí, tem um vídeo nosso falando sobre, né? O que ele gostou, o que ele não gostou. Também não assisti, fica aí para mim, vou assistir quando sai no HBO Max. E o último aí que eu tenho na lista, galera, que é o filme que para mim até agora aí foi um dos melhores filmes, né? Dos últimos meses aí, dos últimos tempos. Então esse daí está entrando no HBO Max e eu estou empolgadíssimo. Vou assistir de novo, vou assistir no cinema, que é o Homem-Aranha sem volta para casa, com o nosso Tom Holland novamente fazendo o Homem-Aranha, com o Encontro dos Três Homens-Aranha e, cara, muita coisa. Esse filme foi animal. Você que vive aí, sei lá, numa montanha e não assistiu esse filme, espera aí estar saindo no HBO Max. E você que já assistiu, vale a pena assistir de novo. Só para você ter uma ideia, comparação com os filmes anteriores da Sony aí que estão entrando no catálogo do HBO Max, Esse Homem-Aranha sem volta para casa, ele lançou dia 17 de dezembro de 2021 nos Estados Unidos, né? Então também não é um filme tão antigo para estar entrando no streaming. E ele teve um budget de 200 milhões, mas só no box office ele fez 1.9 bilhões de dólares americanos. Cara, esse filme foi um mega de um sucesso. Então se você vive numa bolha e não assistiu, assista. E a nota dele, a notinha dele no Rotten Tomatoes, 93%. Galera, já deixa o seu like e eu quero saber aqui nos comentários desse vídeo, qual desses três filmes você mais gostou? Eu acho que vai ser o Homem-Aranha, né? Tirando o Homem-Aranha aí, qual que você está na expectativa de assistir no catálogo? Fala aí pra gente. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!